Boa tarde a todos. Vamos então dar início à conferência de imprensa do ministro Carlos Carvalhal, da antevisão ao jogo de amanhã diante do Rio Ave. Diogo, por favor. Muito boa tarde, ministro. Diogo, para ir em direto para a Next. O foco volta a virar para o campeonato. O Rio Ave, que chega a este jogo após um empate, o Sporting com o Braga que carimbou uma vitória na Liga Europa. Desde logo, como é que olha para este adversário e também como é que tem sido estes dias? Menos tempo para trabalhar. Como é que foi a preparação também para este encontro? Obrigado. Boa tarde. A preparação é hoje, no fundo. Ontem treinaram os jogadores que não jogaram. Se treinaram com maior incidência, hoje os jogadores que jogaram tiveram a recuperar. Portanto, a preparação do jogo é hoje para jogar amanhã. Vai ser hoje no treino da tarde. Interessa também avaliar, possivelmente não colocar essas questões, mas vamos ter que avaliar ainda através de indicadores que temos fisiológicos, como aparecem os jogadores, que já numa ou noutra situação foram decisivas depois nas nossas opções. Ainda não temos esses dados, os jogadores não chegaram. Quando chegarem vamos ter esses dados e depois, em função do estado dos jogadores, da nossa equipa, do adversário, vamos escolher aqueles que entendemos que há o melhor 11 para defrontar um adversário que tenha particularidade de jogar de uma forma muito característica, com o seu treinador, que tem feito um excelente trabalho, já trouxe a equipa desde a 2ª Liga e com janelas de transferências fechadas, fez um trabalho muito bom. Este ano com algum impulso também do grupo do Manchester, do Nottingham Forest e do Olympiacos. Reforçou-se com bons jogadores, alguns deles a gente conhece do Olympiacos, nomeadamente o Richard, o Omar Richard e o Mário Forsyth. São jogadores que nós conhecemos bem. Têm um bom treinador, têm uma boa equipa, têm bons jogadores. Esperamos um jogo difícil, como todos aqueles que nós fizemos desde que chegamos aqui. Foi sempre na raça, foi sempre na luta, foi sempre na determinação. Foi com muita vontade de vencer que nós conseguimos triunfar até agora e amanhã pensamos que não vai ser diferente daquilo que esteve atrás. Vamos à luta, vamos tentar jogar cada vez melhor, vamos com determinação e esperar, esperar não, e fazer um apelo a que a massa associativa perceba que o Sporting do Braga está em rejuvenescimento, relativamente na época passada, com muitas entradas, com jogadores que vieram todos os campeonatos, não me canso dizer isto, que estão em adaptação ainda ao futebol português, à própria equipa, que em função das lesões foram chamadas a ter que ser intervenentes principais e tiveram muito bem, mas têm tendência a cometer erros e a evoluir, porque isto mesmo chama-se experiência, e é nestes momentos que esta malta jovem, que estes minhas 19, 18, 20, vários, 3, 4, que terminaram o jogo, por exemplo, precisam muito de apoio e muito de carinho para poderem evoluir. É esse apelo que eu faço aos adeptos que percebam isto, que deem esse apoio e esse carinho, porque não tem sido por falta de vontade, nem por empenho, que a equipa não tem jogado ainda melhor. Notou-se a forma como o Sporting do Braga marca o primeiro golo e festeja, os jogadores festejam, e depois rapidamente vão buscar a bola, e recordam-se disso, quase todos, numa velocidade estonteante, para meter a bola no meio e para tentar ganhar o jogo. Portanto, vontade não falta. E vontade, aliada a um apoio vindo de fora, com a qualidade que temos aqui, com a melhoria, obviamente, dos jogadores de jogo para jogo, porque vão evoluir, vamos continuar a ganhar, com certeza. Próxima pergunta. Um momento, Rodrigo, só um pouco. Obrigado. De alguma forma, falar também do lado competitivo do jogo deles, é uma equipa que põe muita energia no jogo, portanto, se calhar, vai exigir muito desse ponto de vista também agora. Sim, é uma equipa que se joga com três defesas, defende a cinco, tem dois médios, com três avançados, com jogadores para interpretar muito bem as ideias do seu treinador, que coloque a energia, sim, que tem uma equipa enérgica, vamos ter que dar o nosso melhor para vencer o jogo amanhã, temos consciência disso, e vamos também, obviamente, apresentar uma equipa com energia, com vontade, em função dos indicadores que vamos ter, e temos cinco substituições também para fazer, portanto, a ideia é, obviamente, e só, tenamente, a palavra ganhar. No fim do jogo, na quinta-feira, dizia que uma das maiores dificuldades foi aquele momento de pressão, o Sabiércio escolheu o momento certo para fazer a pressão, isso tem a ver com o problema transversal da equipa, como é ser nos avançados, o que é que podemos explicar um bocadinho melhor a CDS, se os avançados estão a falhar nesse momento, se é uma equipa, se é transversal à equipa. Isto é um tema, obviamente, uma boa pergunta, mas é um tema um pouco complexo. A experiência de alguns jogadores, e a capacidade de alguns jogadores, permite, em função do seu posicionamento, muitas vezes, matar, entre aspas, dois, três jogadores, duas, três linhas de passe aos adversários. Eu recordo-me que, só para dar um exemplo de alguns jogadores que estiveram aqui, faziam muito bem nisso, só sim, muito rápido, que me banha a cabeça, e foram meus jogadores também no Sporting, o Moutinho, o André Castro, o Francérgio, o Vítor joga numa posição um pouco diferente, o André tem características diferentes. Isto só para estar aqui de uma penada, de alguns jogadores, só para dar um exemplo de alguns jogadores de meio campo, que normalmente, em função do seu posicionamento, conseguem matar duas estradinhas de passe. Isso é muito importante para depois ter capacidade de pressão. O mesmo acontece com os avançados. Os avançados que se posicionam muito bem, que em função, vou-lhe dar outro exemplo até de um jogador que não é muito mediático, que faz muito bem nisto, que é o Lucas Piazão. O Lucas Piazão, em função do seu posicionamento, de experiência dele, da sua capacidade de antecipação e depois de pressão, matava quase três linhas de passe ao adversário. Mas isto é difícil de se conseguir, no ápice. Isto implica experiência, implica coordenação de uns com os outros, implica também a sua capacidade natural. Às vezes as características de alguns jogadores que estão dentro do campo, têm outras valências, não têm estas. E tudo isto tem implicações depois na tal pressão que se faz aos adversários, porque uma coisa é ter um jogador que está a matar uma linha de passe, outra coisa é ter um jogador que te mata três linhas de passe. Permite, se calhar, estar mais subido e mais perto da pressão do adversário. Há muita implicação em pressionar um adversário e depois há também os adversários, também há adversários que têm sobre a sua matriz, por exemplo, no caso do Maccabi, cultiva dentro do seu jogo uma saída atrás com o guarda-redes, com dois defesas e um médio. E empurra as equipas todas para a frente e cultiva muito esse jogo, tem muita segurança no jogo. Há equipas sob domínio estratégico que muitas vezes querem fazer isto, mas que não têm essa habituação, cometem muitos erros e sofrem gols. Portanto, é por isso que depende muito também da matriz dos adversários. Nós encontramos adversários no caso do Maccabi que funcionam muito bem na sua primeira fase de construção e nós sabemos também, porque isto é uma realidade, não adianta estar a meter a cabeça debaixo da areia, que quando alguns adversários param a bola no seu guarda-redes e têm paciência, muitas vezes nós temos de contar com isso, que os adeptos da casa não gostam dessa situação e empurram a equipa para fazer pressão. E é isso que nós temos que trabalhar muito em ter essa capacidade de fazer pressão porque os jogadores não se aguentam. Porque o que se aconselha naquela altura é ficar, é não pressionar. Porquê? Porque muitas equipas treinam a saída de bola em função da pressão que sofrem. E quando tu às vezes não fazes pressão, as equipas ficam limitadas nas suas opções. Porque muitas vezes nem sabem o que é que têm que fazer. E quando às vezes dás um passo à frente, estás, no fundo, a entrar naquilo que o adversário quer. Já estou a ser muito longo aqui na explicação, mas há muitos fatores à volta disso. Aquilo que nós temos que nos fazer, temos consciência disto, é que em função também daquilo que os adversários possam fazer, e também sabemos da pressão que nós temos a exterior de chegar à frente, temos que arranjar sempre argumentos para a equipa chegar à frente o mais possível e tentar roubar a bolas o mais possível. Agora, há adversários que é preciso ter algum cuidado em fazer isto. Não são todos, se calhar são 10% deles, mas é preciso ter algum cuidado da maneira que se sai na pressão. Eu tinha duas perguntas, a primeira e a segunda. Falou aí um bocadinho do público, se calhar de alguma impaciência, não sei se também por entre a Liga quis falar sobre isso, mas a minha que me parece também que a equipa é muito mais reativa do que proativa. Até mesmo quando ganhava se calhar mais facilmente. Não sei se concorda ou discorda. E depois, falar um bocadinho do Mubi, o facto de, tinha que também dar essa passar essa mensagem ao grupo, deixar-lhe no banco, por exemplo, em detrimento do João Ferreira, ou nada a ver, até precisávamos a falar mais do lateral, o defesa direito, não tanto lateral, o João Ferreira, mas também acha que, até podia escolher o Mubi, mas tinha que passar essa mensagem também que ele tinha que perceber até pela idade que tinha que levar a entrar para um castigo. desmistificar primeiro uma situação que eu acho que temos que parar isto porque temos que nos reportar àquilo que é o posicionamento dos jogadores. Nós conhecemos em Portugal o João Ferreira como lateral direito. O João Ferreira, ano passado, jogou a defesa central a época toda. Defesa central a época toda. E teve um nível elevadíssimo como defesa central. Portanto, não nos adianta muito estar a olhar para o jogador e olhar para ele e ver a defesa direitos. Não. É um jogador que joga a defesa direitos, joga a defesa central e a época passada jogou a defesa central. Portanto, a opção com o Maccabi teve a ver fundamentalmente com a capacidade do João, jogando a central, ter de não só lançar o jogo com o seu pé direito como se incorporar como ele o fez principalmente na segunda parte e incorporar também em ações ofensivas. Coisa que o Mubi tem 60 mais dificuldades porque é esquerdino e sendo esquerdino a jogar no lado direito até para o passe mais lateral ou mais aberto para o lateral que tem à sua direita sente dificuldade. E está mais sujeito também à pressão do adversário e nós tivemos que o adversário ia tentar pressionar-nos também. Então, a opção do João para nós foi absolutamente natural e não teve nada a ver com o castigo do Brahe porque se tivesse de castigo não estaria convocado. Digamos assim, obviamente que ele aprendeu com os erros aprendeu com os erros e isso é normal e mal era ser um jogador daquela idade não aprender com os erros. Outra pergunta foi de alguma paciência ser pró-atividade ou atividade. É assim, se nós verificarmos, eu estive a rever o jogo, nós tivemos ali quatro oportunidades muito boas de conseguir fazer gol. E algumas se calhar nem foram catalogadas como oportunidades. Estão-me a lembrar do combate do Ricardo Lorta que é desviado por uma defesa. O guarda-redes não tinha hipótese ali é para dentro e é perfeitamente para dentro que é se calhar essa ainda é contabilizada como oportunidade. Tivemos a do lá direito do Gomes, do Vítor Gomes que é uma grande defesa do guarda-redes também. Nós tivemos ali três a quatro oportunidades. Obviamente que a nossa equipa ou qualquer outra mais a nossa que tem tido um bocadinho ansiedade em função dos últimos tempos ou principalmente do resultado do último jogo em casa antes deste a ansiedade evapora-se ou desaparece a partir do momento que se consiga fazer o golo ou pelo menos diminui. Infelizmente não só no jogo do Maccabin que tivemos várias oportunidades para o fazer e não conseguimos como no Nacional que tivemos variadíssimas oportunidades para o fazer e não conseguimos o jogo o golo apareceu tardiamente nos dois jogos e obviamente as vossas digamos perguntas e as vossas observações estão perfeitamente enquadradas naquilo que é um jogo de futebol onde uma equipa tem oportunidades quer muito ganhar porque nota-se que quer muito ganhar e não consegue marcar que poderiam ser diferentes eventualmente na minha opinião se conseguíssemos ter feito um golo mais cedo mais tranquilizador e a equipa adotaria com certeza outra postura acho que os resultados também comandam um bocadinho a ansiedade das equipas confirma só essa ansiedade da equipa também? De querer ganhar sim é natural há muita vontade de querer ganhar eu acho que se há melhor imagem daquilo que eu possa transmitir é a forma que uma equipa ao fazer um e um reage imediatamente à situação do golo é trazer a bola para o meio campo e queremos ganhar o jogo foi o sinal que a equipa deu a toda a gente deu aos adeptos deu ao adversário deu ao árbitro deu a toda a gente estamos aqui e queremos ganhar o jogo portanto isso acho que é um sintoma de querer e de muita vontade sem dúvida nenhuma é só uma questão vou ter a alimentar as baixas se há alguma evolução relação às quatro baixas para este jogo não para este jogo para este jogo não aqueles que estarão mais perto será o Paulo porque a situação não é grave está na situação e o Salazar também está a evoluir muito bem o Moutinho também está a evoluir mas ainda vai demorar se calhar um pouquinho mais mas não muito e o Bambu também tem feito uma recuperação muito boa portanto em termos da recuperação daquilo que eles deveriam ter feito eu acho que todos eles vão antecipar um pouco aquilo que era expectável os timings obviamente nós queremos ir pelo seguro queremos ter a segurança ter os jogadores para voltar e estarem a 100% tem dito que a equipa tem ganho na raça e na determinação isso foi visto muito bem neste jogo para ver que isso possa acontecer durante quanto mais tempo ou seja quando é que a equipa pode ganhar com uma nota artística ou mais artística se andarmos assim até final da época assino já por baixo na raça a ganhar os jogos todos assino já é aquilo que nós temos que eu tenho colocado quase como um imperativo é jogar com atitude jogar com vontade jogar querer ganhar isso é o primeiro imperativo e depois há que buscar obviamente qualidade não me parece uma equipa que cria não sei quantas oportunidades criamos no último jogo mas foram pelo menos remados à baliza foram acho que foi mais até foi mais em total sim remato-se à baliza eu acho que até rematámos quase 20 vezes ou qualquer coisa assim mas para os enquadrados foram 8 ou não uma equipa que cria a fluidez de oportunidades que nós tivemos porque às vezes é preciso reportar isso também e não há aqueles pequenos hiatos às vezes que a equipa parece que quebra ali um bocadito às vezes em função até do resultado que está a acontecer e das dificuldades mas se nós verificarmos o número de oportunidades que tivemos entre o Nacional e o jogo do Maccabi e estamos a falar de dois jogos em que estas questões se colocam a equipa marca 5 colos nos dois nós tivemos 30 tentativas de golo no time 30 então uma equipa que tem 30 tentativas de golo no jogo com o Maccabi consegue fazer dois golos consegue fazer três golos no jogo anterior que cria além disto estas 30 tentativas de golo várias oportunidades umas 7 ou 8 no jogo Nacional nós não podemos estar aqui a falar também de calma portanto vamos vamos com calma temos que analisar as coisas os resultados muitas vezes nós sabemos e o que a última imagem é que fica às vezes é o último minuto isso condiciona muito hoje em dia o que são as análises mas eu acho que o Sporting do Braga não tem não tem feito má figura de forma alguma em muitos momentos bem pelo contrário e estamos aí olha que diria com três pontos na Liga Europa estamos muito bem posicionados estamos em primeiros digamos assim nesse campeonato e no nosso campeonato estamos ali a um ou dois pontos das equipas que estão ali em terceiro lugar portanto seguimos em frente e vamos vamos amanhã ao jogo que é o que interessa que é o foco que está no jogo de amanhã e esperamos vencer o jogo contra um adversário difícil muito obrigado até amanhã obrigado até amanhã e aí Tchau.